Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharin. Então vamos lá. Segundo o livro do profeta Samuel capítulo 6, versículo 12. Segundo o livro do profeta Samuel capítulo 6, versículo 12. Acharam? Olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mesmo não conhecendo a pessoa, mostra para ela aonde que nós vamos ler. Está escrito assim. Então, avisaram a Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Agora, eu leio e quero que cada pessoa que está aqui na paz e vida sede de Niterói, Rio de Janeiro, repita em seguida. Vamos lá. Então, todo mundo, então avisaram a Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Amém? Quem crê nesta palavra, levante a sua mão. Você crê que é a palavra de Deus? Então, desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que você já deu para a palavra de Deus, que Niterói já deu para esta palavra, que o Rio de Janeiro já deu para esta palavra, mas vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Quer ver estas palmas melhorarem? Abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, vai dizendo glória a Deus. Vai aplaudindo e dando glórias. Vai dizendo glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Vai glorificando, você que está ouvindo pela rádio. Junte-se a nós aqui em Niterói. Vamos aplaudir este Deus tremendo. Onde quer que você esteja, glorifique a Deus agora. Vamos levantar um grande louvor até o trono do Altíssimo. Pai querido, abre o céu para receber este louvor. Não apenas do povo de Niterói, mas em toda parte onde tem um rádio ligado. Alguém está te glorificando. Ah, Pai querido, recebe este louvor agora. E sobre cada vida que te glorifica. Derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude e o teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada. O homem não tem nada a dizer. E ninguém veio aqui para escutar o homem. Todos querem ouvir o Senhor falar. Então vem agora com teu Espírito Santo. E tome o lugar do pregador. Tome a boca do mensageiro. Use a boca agora do pregador. Fale com cada vida aqui presente. Fale com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Envie a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui em Niterói. Estou me sentindo em casa. Quem aqui está sentindo a presença do Senhor? Glória a Deus. Poder sentar quem tiver lugar. Um dia o rei Davi, depois de ter passado a maior parte da sua juventude, fugindo de um rei desviado chamado Saúl. Quando Davi se tornou rei oficialmente, veio a sua mente algo que ele não tinha pensado e que há 40 anos estava esquecido em Israel. Veio a mente ao coração de Davi, a arca do Senhor. E Davi disse, precisamos trazer a arca do Senhor para Jerusalém, para a cidade de Deus. E ele mandou mensageiros por todo Israel, convocando voluntários que quisessem trazer a arca. Buscar a arca e trazer a arca. E ele conseguiu reunir 30 mil pessoas. E todo mundo queria a arca de Deus, na cidade santa. E esta arca, nos tempos de Moisés, ou seja, 450 anos antes de Davi, essa arca era o ponto mais sagrado do tabernáculo. Essa arca era uma espécie de baú, que tinha dentro um vaso de ouro, com 3,7 litros do maná, que Deus mandou guardar ali dentro, aquele alimento sobrenatural que sustentou o povo de Israel no deserto. Tinha a vara de arão que havia florescido, uma vara seca que brotou, estava também guardada dentro dessa arca. E tinha as duas tábuas da lei, que Deus escreveu com seu próprio dedo e entregou para Moisés. Essa arca, nos tempos de Moisés, ficava guardada num lugar chamado Santo dos Santos. E ali, onde a arca ficava, Deus manifestava sua glória. E o sacerdote do tabernáculo, Arão, no caso, ele não podia entrar toda hora naquele lugar Santo dos Santos, num lugar santíssimo. Só poderia entrar ali uma vez por ano, e levando o sangue de alguma vítima inocente, em favor dos pecados do próprio sacerdote. E depois, do próprio sacerdote oferecer o seu sacrifício, ele levava mais sangue pelos pecados do povo. Se alguém tentasse entrar no lugar santíssimo, sem autorização, sem qualificação para isso, morria. E a arca da aliança, ela era usada nas batalhas. Essa arca de Deus, era como se fosse a presença de Deus, junto com o exército de Israel. E o exército de Israel sempre vencia todas as batalhas. Davi estava sendo um vencedor, vencia todas as batalhas. Mas ele queria que agora, Israel, como nação, o povo em si, também fosse um povo vencedor. E ele queria localizar a arca, que aliás, nos dias de hoje, está desaparecida. Ele queria localizar aquela arca, para levar para Jerusalém. E desta maneira, conduzir o povo a uma vida espiritual mais íntima com Deus. O propósito de Davi era bom. E Davi, pegando aqueles 30 mil homens, ele foi em busca da arca de Deus, a arca da aliança. Eles encontraram esta arca, que estava na casa de um homem chamado Abinadabe. E Abinadabe quer dizer pai da liberalidade. O pai que dá. Interessante. E esse Abinadabe tinha dois filhos. E quando o rei Davi requisitou a arca, o Abinadabe mandou que os seus dois filhos fossem conduzindo num carro de boi, num carro novo, fossem conduzindo a arca do Senhor. E esses dois filhos chamavam-se Uzá e Ayô. E eles então pegaram um carro de boi novinho, que nunca tinha sido usado, colocaram a arca da aliança naquele carro de boi e foram conduzindo em direção à cidade de Deus, em direção à Jerusalém. Quando o carro de boi, juntamente com aqueles 30 mil homens, estava chegando num lugar chamado a Eira de Nacom, Quero que você leia comigo aqui o versículo 6, aconteceu uma coisa inesperada. Olha só. Estou em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6. E chegando à Eira de Nacom, estendeu-os-á a mão, a arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Uzá, ou seja, um dos filhos de Abinadab, Uzá, que quer dizer justamente forte, Uzá, confiando na sua força, quando viu que os bois estavam tropeçando na Eira de Nacom, quando ele viu que a arca estava pendendo do carro de boi e podia cair, a intenção de Uzá foi boa. Uzá, sendo forte, ele quis segurar a arca no braço, para ela não cair. E naquela hora, Deus ficou irado com ele. E Uzá morreu na hora. E Davi ficou muito triste com aquilo. Davi ficou muito aborrecido. De maneira que ele teve até medo de chegar perto da arca. Ele que estava tão alegre. Encontrei a arca, vamos levar para a cidade de Deus. Quando ele viu Uzá morrendo, porque tocou na arca, porque tentou segurar a arca, Davi sentiu temor. E ele não quis mais levar a arca para Jerusalém. Ele mandou que levasse a arca para outro lugar. Ele ficou apavorado. Porque naquela hora, Davi compreendeu o que tinha acontecido, que Deus estava irado. Então, Davi pegou e mandou levar a arca para a casa de outra pessoa, que é esse Obede Edom, o Geteu. Acontece que Obede Edom não era uma pessoa do mundo espiritual capaz de receber aquela arca. Mas ele estava recebendo a arca, Obede Edom, não porque pediu. Obede Edom não falou assim, põe a arca na minha casa. Mas o rei Davi, apavorado, falou, vou colocar na casa de alguém. Esse Obede Edom devia ser a pessoa que morava mais perto. E acabou recebendo a arca sem pedir. E Davi voltou para Jerusalém e ficou apavorado. Com muito temor, com muito medo. Passados três meses, alguém chegou para Davi e falou assim, Rei Davi, o Obede Edom está prosperando como nunca. Tudo está dando certo para Obede Edom. Ele está sendo abençoado com toda a sua casa. Aí Davi ficou pensando, mas Obede Edom quer dizer servo de Edom, servo de Esaú. Quer dizer, servo dos ímpios, porque Esaú é um símbolo de impiedade na Bíblia. Como é que Obede Edom, esse servo de Edom, esse servo de Esaú, como é que ele, não sendo preparado espiritualmente, como é que ele está prosperando? Como é que a vida dele está sendo abençoada? Eu pensei que a arca trazia maldição. Eu pensei que ter aquela arca era muito perigoso, mas olha só, sem saber eu mandei a bênção para o Obede Edom. Aí o Rei Davi foi pesquisar. Por que? Por que que para usar a arca foi morte? E por que que para Obede Edom a arca estava sendo prosperidade? O Rei Davi foi pesquisar por que? Que para usar a arca foi morte. E por que que para Obede Edom a arca estava sendo bênção? E aí ele aprendeu. Ele aprendeu, por exemplo, pesquisando as escrituras, sendo orientado pelos profetas, pelos conhecedores da lei, ele aprendeu que a arca tinha maneira de ser carregada. Que a arca não podia ser tocada por qualquer pessoa. Que Deus tinha estabelecido condições para ter aquela intimidade. E ele descobriu, por exemplo, em Deuteronômio, que para nós está no capítulo 10, versículo 8, que não era qualquer um que podia carregar a arca. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8. Está escrito assim. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do conserto do Senhor. Para estar diante do Senhor. Para o servir e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. Ou seja, somente os levitas podiam carregar a arca. E o Zá não era levita. Ele não preenchia a condição inicial que era ser levita para carregar a arca. Segunda coisa, a arca não podia ser carregada em carro de bois. Deus tinha estabelecido regras para que aquela arca fosse conduzida, fosse carregada. E nós vamos ver isto no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 15. No versículo 15. Que além dos levitas serem os únicos que podiam carregar a arca, ela tinha que ser levada com varas, com duas varas. Está escrito assim. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Então, esta arca, que era um baú retangular, tinha quatro argolas nos cantos. E para carregar a arca, tinham que se passar duas varas, uma de cada lado, atravessando as argolas. E aí eles carregavam a arca nos ombros aqui. E somente os levitas podiam fazer isso. Davi, ele está aprendendo que não bastava ele ser bem intencionado, religiosamente, querendo a arca do Senhor na cidade santa. Aprendeu também que não bastava usar, ser bem intencionado. Ah, não vou deixar a arca cair. Não bastava uma boa intenção religiosa. Era necessário obedecer a palavra de Deus. Você está entendendo isso? Por isso que, naquele momento, para usar a arca, foi morte. E para Davi foi tristeza. Davi começou a pensar, Deus não me ama mais. Olha só, eu queria trazer a arca, e ele matou o usar. E se eu mexer nessa arca, é capaz de eu morrer também. Davi ficou triste, achando que não era amado de Deus. Mas Davi é muito amado, muito amado de Deus. Não era aquele o motivo, não era a falta de amor. Acontece que Davi não estava preenchendo as condições de Deus. Quando Davi entendeu isso, ele falou, ah, mas agora nós vamos fazer direitinho. Vamos pegar a arca que está na casa de Obede Edom, e vamos levar para a tenda, para o tabernáculo que eu fiz em Jerusalém, e vamos fazer conforme a palavra de Deus. Aqui mesmo no primeiro livro de crônicas, no capítulo 15. Vamos ler aqui, o versículo 2. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas. Porque o Senhor os elegeu, para levarem a arca do Senhor, e para os servirem eternamente. Então Davi, pegou ali os levitas, os sacerdotes, e disse, se santifiquem, jejuem, se consagrem, se lavem, se purifiquem, peguem as varas, conforme diz a lei de Deus, e vamos buscar a arca do conserto, que está na casa de Obede Edom. Então eles foram, conforme diz a palavra de Deus, e levaram a arca. Nesse instante em que eles estão levando a arca para Jerusalém, Davi aparece no meio do povo, vestido só com uma túnica de linho, e de uma maneira bem simples, ele não estava vestido como rei, mas ele cantava como se fosse a pessoa mais feliz do mundo. E conforme a arca estava sendo conduzida no caminho para Jerusalém, Davi ia na frente dançando e se alegrando fortemente. Diz a palavra que com todas as suas forças ele se alegrava. Volte comigo no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo 14. Diz assim, E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi singido de um éfode de linho. Por que que Davi estava feliz? Porque ele descobriu que era amado por Deus. Que ele agora estava fazendo tudo de acordo com a palavra, então a própria palavra seria a bênção na sua vida. Por isso que ele está cantando, por isso que ele está dançando, por isso que ele está se alegrando com Deus. E desta maneira eles acabam conduzindo esta arca preciosa para a cidade santa. Daqui a pouco eu falo outra coisa que aconteceu, mas nesse momento eu quero que você reflita no seguinte. Primeiro, a arca que hoje está desaparecida desde que houve a conquista de Israel pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, esta arca desapareceu. No livro de Apocalipse está escrito que esta arca vai ser mostrada para o povo um dia, e daí você entender a importância dessa mensagem, porque você poderia pensar, o que eu tenho a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Mas no livro de Apocalipse está escrito que um dia todos nós voltaremos a ver esta arca. Vamos lá? Livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Está escrito assim. Quer dizer que esta arca desaparecida, esta arca que Deus deu para Moisés, e que hoje ninguém sabe onde ela está, pelo livro de Apocalipse, nós sabemos que ela se encontra num lugar que o livro chamou de templo de Deus, mas no céu não haverá templo, é chamado de templo de Deus, e a arca foi mostrada. Quer dizer que se aparecia alguém dizendo, ó, encontrei a arca, se algum arqueólogo falar, eu achei a arca do Senhor, não é a verdadeira arca. A verdadeira arca foi recolhida. Por quê? Porque estava virando um objeto de idolatria. Israel achava que com aquela arca, eles seriam invencíveis, os querubins representavam a presença de Deus, e eles estavam achando que tudo dependia da arca. Então a arca hoje foi recolhida. Mas a arca é um símbolo. A arca é um mistério. Veja só. Primeira coisa. Contém um vaso de ouro com um maná, o alimento que sustentou o povo. Jesus disse, O meu Pai vos dá o verdadeiro maná. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O maná dentro da arca representa o Senhor Jesus, o pão da vida. A vara que floresceu, a vara de arão, que estava guardada também dentro da arca da aliança, esta vara representa cada um de nós. Quando Jesus disse, Eu sou a videira verdadeira, em seguida ele falou, Vós sois as varas. Que vara que nós somos? Varas secas. Que somos enxertados na videira verdadeira, e a partir daí passamos a florescer. A vara representa cada pessoa que é salva por Jesus Cristo, que tem Jesus como Senhor. E a lei, as tábuas da lei, aquelas duas pedras, representam a justiça de Deus. Ou seja, se obedeça a essa lei, ou o inferno. A arca contém as tábuas, que testificam isso. Aqui está o rigor da lei. Esta é a lei. Mas veja, sobre a arca ficava o proficiatório. O proficiatório era que nem uma tampa sobre a arca, que o sacerdote entrava no lugar santíssimo, e colocava sangue nas pontas do proficiatório. Aquele sangue no proficiatório fazia Deus se tornar propício para o ser humano. Ou seja, Deus olhava para a lei. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não adulterarás e todos os mandamentos. Deus olhava para os mandamentos e olhava para as varas. E as varas estavam completamente fora dos mandamentos. Deus tinha que executar a justiça. O maná representa ali a presença de Jesus aqui na terra. O pão da vida que veio a este mundo. Mas o sangue que era derramado na tampa representa o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. ou seja, pela lei de Deus nós temos que ser condenados e mandados para o inferno. Nós somos uma vara seca. Mas Jesus pegou a vara seca e enxertou na videira e fez cada um de nós florescer. Não somos mais varas secas. Agora Deus quando olha para nós e tenta cumprir a lei executar a lei e a alma que pecar esta morrerá Deus vê no propiciatório o sangue do corteiro o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de maneira que eu e você somos salvos da morte e do inferno pelo sangue de Jesus. A arca não podia ser levada numa carroça ou numa carruagem de ouro tinha que ser com varas e duas varas que atravessavam as argolas nos quatro cantos você pega as duas varas então as duas varas e cruze uma com a outra e você vai ter a cruz de Jesus Cristo. As argolas nos quatro cantos daquela arca por onde as varas eram traspassadas representam os cravos onde o Senhor Jesus teve o seu corpo atravessado e fixado na cruz. A arca era feita de madeira de cetim Jesus Cristo ele foi morto no madeiro derramou o seu sangue no madeiro quando o sangue era derramado sobre o propiciatório sobre a tampa da arca então todos os pecados por piores que fossem eles eram esquecidos apagados e perdoados a arca da aliança representa tudo isso Davi tirou a sua coroa de rei tirou o seu manto real tirou a sua espada se desarmou completamente se vestiu de um éfode de linho como se fosse um camisolão e saiu daquela maneira no meio do povo cantando e dançando mostrando o que? a humildade diante de Deus que nós podemos ter qualquer posição na nossa vida desde a mais importante mas até a mais humilde porém diante de Deus nós somos todos iguais a esposa de Davi olhou do alto da sua janela e era isso que eu ia te falar depois e ela ficou indignada isso é papel de rei? um rei é para tirar as suas vestes reais e ficar dançando no meio do povão dos plebeus o que que Davi está fazendo? ele não se enxerga não? ele não vê que ele tem que guardar a realeza da sua posição? a esposa de Davi não entendeu que diante de Deus o ser humano tem que se humilhar quando Davi chegou em casa naquela noite ela falou para ele do mesmo modo que os sem vergonhas fazem você fez também você não teve vergonha nenhuma na sua cara você nem parece rei de Israel e Davi falou olha diante do meu Deus eu não sou nada e diante dele eu vou me humilhar mais ainda e Davi era um homem que compreendia que nós não temos posição nenhuma diante de Deus e o que aconteceu com Milca a esposa de Davi está escrito que ela nunca gerou um filho e para o povo judeu a esterilidade é maldição não sei se Davi nunca mais quis ter nada com aquela mulher porque aquela mulher não queria ter nada com Deus por isso ela nunca engravidou ou não sei se Deus amaldiçoou a esposa de Davi e secou o seu ventre o fato é que diz a palavra de Deus que ela não teve filhos no segundo livro de Samuel capítulo 6 versículo 23 está escrito e Mical filha de Saul não teve filhos até o dia da sua morte entenda uma coisa às vezes nós achamos que Deus não nos ama porque ele não está abençoando mas se a benção não está acontecendo não é por culpa de Deus é porque alguém está fora da palavra o Zá apesar de bem intencionado religiosamente morreu porque estava fora da palavra Davi apesar de estar bem intencionado em levar a arca para Jerusalém viu que aquilo poderia ser uma maldição mas ele achou que era Deus pesando a mão contra ele e só depois foi aprender que na verdade ele estava fora da palavra de Deus não adianta a pessoa ser bem intencionada religiosamente às vezes alguém é muito religioso pega uma estátua fica na frente dela com muita fé com muita sinceridade reza chora e faz até uma adoração verdadeira ela está com sinceridade ali ela está bem intencionada mas ela não vê que aquilo está sendo uma maldição na vida dela porque ela está totalmente fora da palavra de Deus apesar de bem intencionada religiosamente ela está fora da palavra de Deus usar estava bem intencionado eu vou segurar a arca mas usar você não é levita e não é com a mão que se segura a arca é com as varas por isso que usar morreu Davi você está bem intencionado religiosamente mas está fora da palavra por isso que a tua vida não é abençoada você compreende isso às vezes nós estamos bem intencionados mas mesmo não conhecendo a palavra e fazendo a coisa sem conhecimento sem maldade mesmo assim a maldição acaba refletindo na vida da pessoa porque ela está fora da palavra a arca é um símbolo que mostra que o ser humano pode ser aceito por Deus se estiver dentro da sua palavra e que olhando para a arca a pessoa vê o pão da vida vê a exigência da justiça de Deus vê a vara seca que floresceu e vê o sangue do cordeiro no proficiatório as varas atravessando as argolas mostram significam o sofrimento de Jesus Cristo as feridas que ele sofreu para que a gente pudesse se aproximar de Deus sem morrer antes do sacrifício de Jesus qualquer pessoa que tentasse se aproximar de Deus morria ainda que ela estivesse bem intencionada e viesse por outra pessoa morria mas quando agora Jesus Cristo ofereceu seu sangue por nós quando ele foi ferido por nós ele tirou a maldição da lei tirou todo o castigo e morte que havia na justiça de Deus e através do seu sangue nos permite o acesso ao Pai poderoso em Jesus Cristo não há mais morte nem maldição porque ele sofreu a morte e ele sofreu a maldição um dia você vai ver a arca e tudo que ela representa a nossa vida tem que ser guardada juntamente com a palavra e com o maná nós somos a vara mas somos uma vara seca nós temos que estar dentro da palavra do Senhor a nossa vida tem que estar junta do maná nós temos que estar com o pão da vida que é Jesus Cristo eu tenho que crer que sem Jesus eu estou morto mas com Jesus eu estou preparado quando o carro de boi chegou naquela eira que era a eira de Nacom Nacom quer dizer preparado o Zá morreu porque não estava preparado a palavra está mostrando para se aproximar de Deus tem que estar preparada e não há outra maneira de você preparar ainda que você queira inventar ou inventaram outras maneiras só existe uma maneira de você estar preparado para se encontrar com Deus é através do sacrifício de Jesus se você tentar conseguir se aproximar de Deus através de outra pessoa que não seja Jesus Cristo você vai morrer você não estará preparado o Zá morreu na eira de Nacom porque ele não estava preparado ele não tinha condição de fazer aquela aproximação ele era forte mas a sua força não adiantou de nada porque Deus diz na sua palavra não é por força nem por violência mas é pelo meu espírito eu só posso entrar na presença de Deus se for do jeito que ele estabeleceu eu não vou conseguir entrar no lugar santíssimo através de Allan Kardec eu não vou conseguir entrar na presença de Deus através de um outro intermediário ou através de uma outra medianeira eu não vou conseguir ser salvo da morte e não vou ter o meu pecado perdoado se não for através de Jesus Cristo Deus estabeleceu desse jeito ah mas eu quero carregar a arca no carro de boi vai morrer porque não é assim ah mas eu quero segurar a arca no meu braço não é assim você não vai ser salvo pela sua própria força nem pelo seu próprio esforço foi Deus que estabeleceu isso é tão fácil ser salvo mas tem que ser do jeito que Deus determinou nem Kardec nem Aparecida nem Maria nem Tadeu nem Pedro nem qualquer outro jeito nem Buda nem Maomé quem salva é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o sangue dele que está derramado sobre a arca é ele que anula a justiça de Deus você já viu como é que funciona o perdão o perdão é dado sem merecer o sangue de Jesus proporciona isso um perdão que a gente não merece é o jeito de Deus através do seu próprio jeito não dá tem que ser do jeito de Deus usar não estava preparado morreu se você tentar entrar na presença de Deus sem estar preparado você não será salvo você vai morrer também quando alguém diz assim eu não quero entregar a vida para Jesus eu acredito em reencarnação eu me dou melhor com a reencarnação a pessoa está querendo do seu próprio jeito e Deus não vai nem tomar conhecimento quando a pessoa tenta conseguir através da sua própria força Deus também não vai tomar conhecimento quando a pessoa tenta conseguir pelas boas intenções Deus também não vai tomar conhecimento é do jeito dele se fizer do jeitinho que ele está ordenando então é só benção se a benção não estiver acontecendo é porque a pessoa está fora da palavra de Deus então me ouça agora em nome de Jesus eu sei que você quer ser salvo até hoje não encontrei uma pessoa que dissesse eu quero ir para o inferno todo mundo quer ser salvo todo mundo quer ir para o céu mas não há outro jeito a não ser por Jesus Cristo ele disse eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao pai a não ser por mim em Apocalipse capítulo 22 versículo 14 está escrito assim bem-aventurados aqueles e aquelas que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que tenham direito a árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas se não for pelo sangue de Jesus não entra não tem jeito ah mas eu gosto tanto da Maria inventaram uma história absurda de que Maria teria dito ah se essa pessoa não entrar no céu eu me retiro daqui e tem gente que fala não é Maria é Maria isso não é verdade isso não existe na palavra de Deus Maria não vai interceder por você nem agora e nem na hora da sua morte Pedro não vai te ajudar em nada o teu padroeiro não vai te socorrer e o caminho da reencarnação não existe quando você morrer tardiamente vai verificar que não existe reencarnação e vai ouvir uma grande gargalhada do diabo Satanás vai rir muito porque aí não tem mais volta e a tua alma já estará perdida mas se você crer agora no jeito de Deus então você vai ter a certeza absoluta que vai passar pelo vale da sombra da morte e vai tomar posse da vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o único que salva se for pelo caminho de Deus tudo bem salvação e bênçãos se for por outros caminhos não haverá salvação e não haverá bênçãos por isso ouve agora é o convite mais importante da sua vida não é do seu jeito é do jeito de Deus não é do jeito de Davi não é do jeito de usar não é do jeito da igreja católica não é do jeito do Allan Kardec não é do jeito das testemunhas de Jeová desculpe a franqueza não é do jeito dos mórmons não é do jeito dos malmetanos não é do jeito dos budistas não é também do jeito da Seixo Noé desculpe a franqueza é do jeito de Deus ou você entrega a vida para Jesus e Ele vai lavar todos os teus pecados com seu sangue precioso ou não haverá salvação por isso olhe bem para mim agora do jeito de Deus ou do jeito dos homens se for do jeito de Deus só existe um jeito só existe um caminho só existe uma verdade só existe uma maneira é você entregar tua vida para Jesus agora se você quer sair daqui hoje com a certeza da salvação tem que ser do jeito de Deus não tem outro jeito é assim ou não há salvação é assim ou não há bênçãos então em nome de Jesus tome a sua decisão agora porque o convite vai ser feito do jeito de Deus eu vou repetir o convite do jeito de Deus você diz sim ou não do jeito de Deus é assim quem agora quer receber Jesus o filho de Deus como único suficiente exclusivo e eterno salvador e tomar posse da vida eterna quem quer levante a mão direita assim bem alto todos que querem pastor eu quero entregar minha vida para Jesus ergue a tua mão direita muito bem todos que ergueram as mãos saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora isso vem é do jeito de Deus peça licença para as pessoas e vem aqui para frente é do jeito de Deus e vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando vamos aplaudir mais o Senhor vem minha querida vem meu querido glória a Deus você que está afastado afastada você está querendo fazer do seu jeito sabe por que você diz assim eu não preciso de igreja para ser salvo eu não preciso frequentar igreja nenhuma para ser salvo você quer fazer do seu jeito outros dizem não eu creio em Jesus mas não vou me batizar não você está querendo fazer do teu jeito e não é do teu jeito é do jeito de Deus depois de entregar a vida para Jesus tem que se batizar você que ainda não é batizado batizada nas águas você tem que fazer do jeito de Deus Jesus disse quem crer e for batizado será salvo então você que ainda não é batizado batizada nas águas muito breve nós vamos ter um próximo batismo na paz e vida você que já tomou a decisão de fazer do jeito de Deus e se batizar no próximo batismo saia do teu lugar e venha aqui para frente também em nome de Jesus é do jeito de Deus e vamos aplaudir o Senhor Jesus você que vai cumprir a justiça de Deus vem aqui para frente agora e quanto a você que está sem igreja que está afastado afastada saia do teu lugar vem aqui para frente também porque nós vamos orar faz tempo que você não toma a santa ceia faz tempo que você não tem parte com o corpo e com o sangue de Jesus vem aqui para frente agora porque vai ser do jeito de Deus não mais do teu jeito do jeito de Deus vamos aplaudir mais o Senhor Jesus por cada vida que está chegando deixa eu falar só mais uma coisinha para a gente ir terminando você que diz assim olha eu vou na igreja quando eu quero eu não estou preso a nada eu sou livre quando der eu vou mas também não acho importante ir sempre mas veja o que está acontecendo por fazer do teu jeito a tua fé está enfraquecendo você tem tanto para aprender da palavra de Deus mas está fazendo do teu jeito e a tua fé está desaparecendo numa hora muito crítica justamente nos momentos que antecedem a volta de Jesus você está deixando a vida espiritual de lado eu não estou falando que você desviou não estou dizendo isso estou falando de você que está sem compromisso com a igreja vem quando pode vem quando quer em nome de Jesus você vai fazer um compromisso agora com Deus do jeito de Deus de buscar o Senhor com todo o teu coração com toda a tua alma com todas as tuas forças com todo o teu entendimento você vai se humilhar na presença de Deus como fez o rei Davi eu não sou rei coisa nenhuma eu não sou nada nem ninguém eu estava ali me alegrando e me humilhando na presença de Deus então saia do teu lugar e vem aqui pra frente também porque nós vamos orar e a tua vida espiritual vai ser renovada Davi estava muito alegre na presença de Deus você também vai se humilhar na presença do Senhor e vai se alegrar grandemente com o teu Deus vem aqui pra frente em nome de Jesus vamos aplaudir mais o Senhor se você está sentindo o desejo de vir então venha é do jeito de Deus não é do nosso jeito ah, eu sou cristão mas ainda não sou batizado batizada com o Espírito Santo e com fogo mas também não preciso você está fazendo do teu jeito do jeito de Jesus é ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder se você não tem vindo aqui de quarta-feira para buscar o Espírito Santo de Deus se você acha que não precisa do batismo com o Espírito Santo e com fogo você precisa mudar de ideia agora porque do jeito de Deus Ele quer que você seja pentecostal ser pentecostal não é pertencer a uma denominação pentecostal é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo você que não tem o Espírito Santo ainda mas reconhece sim que precisa e este é o jeito de Deus para a tua vida então vem aqui para frente também em nome de Jesus vem para cá vem aqui para frente a partir desta semana você vai buscar muito o Espírito Santo de Deus de quarta-feira aqui você vai receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo e os dons do Espírito Santo vem para cá há muitas outras coisas que Deus quer que a gente faça por exemplo não faltar na Santa Ceia Jesus disse fazer isto em memória de mim tomar a ceia só quando tem vontade ou quando quer não é justo não é certo tem que ser do jeito do Senhor Santa Ceia não se pode faltar se você tem faltado nas últimas Santa Ceias ou faltou em algumas Santa Ceias vem aqui para frente também em nome de Jesus porque tem que ser do jeito do Senhor vem vem renovar a tua fé vamos aplaudir o Senhor Jesus vem você não vai perder mais nenhuma Santa Ceia na tua vida nós vamos fazer uma oração agora eu vou me ajoelhar aqui na frente peço a você que também se ajoelhe comigo algumas pessoas estão chorando porque estavam até achando que Deus não as amava aí a pessoa viu que não era Deus que estava errado era ela mesma que não estava fazendo conforme a palavra e agora decidiu fazer conforme a palavra e quem está tocando no teu coração é o Espírito Santo de Deus ele que está falando com você é do meu jeito não é do seu alguém diz assim não eu posso fumar eu posso fumar e ir na igreja a Bíblia não fala nada do cigarro ela quer fazer do jeito dela se tem alguém que fuma e está aqui na nossa igreja vem aqui pra frente também se humilhar na presença de Deus vem aqui pra frente se libertar do cigarro em nome de Jesus do jeito de Deus coloque a mão direita sobre o teu coração ore assim comigo meu Deus e meu Pai não é do meu jeito nem do jeito de Davi nem do jeito de usar nem do jeito das religiões mas é do jeito que o Senhor determinou não há outro jeito não há outro caminho não há outro meio eu reconheço só Jesus salva e é por isso que me encontro de joelhos para te pedir perdão perdoa Senhor todas as vezes que fiz do meu jeito que errei porque achei que podia ser assim mas agora eu sei que tem que ser dentro da tua palavra a minha vida é como uma vara seca e eu quero e eu quero florescer de modo sobrenatural através do teu poder eu quero meu Pai estar junto do pão da vida do maná celestial e eu quero guardar a tua palavra mas ser favorecido pelo sangue do cordeiro que me livra da espada da lei Pai bendito perdoa agora os meus pecados e todas as vezes que eu fiz do meu jeito porque a partir de hoje eu vou fazer conforme a tua vontade eu quero como Jesus orar ao Senhor e dizer Pai não como eu quero mas como tu queres me ensina Senhor a fazer a tua vontade me purifica agora com o sangue de Jesus me cobre com o sangue do cordeiro Pai querido seja propício a minha vida apaga agora todas as minhas transgressões e confirma o meu nome no livro da vida Pai Santo me santifica pelo sangue de Jesus me dá agora a alegria da tua salvação eu sei meu Deus que quando Davi fez conforme a tua palavra a sua vida foi abençoada e eu creio que a partir de agora fazendo conforme a sua palavra a minha vida também é abençoada e eu te louvo e eu te agradeço em nome de Jesus assim seja feito Amém você acabou de ouvir uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribi Paliarim participe você também dos encontros de paz e vida às oito horas da manhã às três horas da tarde e às sete horas da noite comunidade cristã paz e vida lugar de gente feliz eu te amo um eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo